Música oi 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 o Alguns lugares pra comprar coisa, são lojinhas, né? Lojinha de roupa. Não tinha loja aqui? Não tinha loja? Aqui é um laguinho, pessoal. Tem peixinho ali. Tem peixinho, Gegê? Vamos ver o peixinho? Chama a Marjo pra ver o peixinho. Pessoal, entramos aqui. Tirar o sapato. Vamos tirar o do Gegê também? Pessoal, a Majuzinha já entrou aqui. A Gegê tá nessa parte do brinquedo. Opa, quer ajuda? Na mãozinha. Eita, quer tirar a meia? Vamos tirar a meia? Vamos lá! Vamos levar! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 Cadê a Maju? Cadê? Cadê a Maju? Achou a Maju! Cadê a Gigi? Cadê a Giovana? Manju! Manju! Giovana! Cadê? Faltou a Giovana! Achamos a Giovana! Tchau! 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 O que é isso? O que você vai fazer, irmão? O que você vai fazer, irmão? Mamãe. Bateando? Mamãe. Eu perdi tudo. Você perdeu tudo. Eu perdi tudo. Agora a gente vai levar as crianças para tomar um sorvete na taça. Olha. Esse aqui é conhecido como shopping roda d'água por conta da roda d'água, né? Olha. Então, galera, lá onde a gente estava não tinha sorvete. E aí eu trouxe ela aqui na Pizzaria Casa de Irene, que é que eu sei que tem sorvete. É um sorvete bom. E a gente trouxe elas aqui para comer. Pessoal, nós viemos aqui comer um sorvete. Gegê. Olha que delícia. E Juju. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né, Majuzinha? Dá tchau pro pessoal. Dá tchau, Gegê. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.